Olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês, meus amores. Esse mês especial de dezembro eu trouxe hoje pra vocês um enfeitinho pra você colocar na sua árvore de Natal, mini árvorezinhas de Natal, feita de feltro, gente, uma fofura. E se você não quiser colocar na tua árvore, você pode presentear quem você ama, que assim todas as vezes que a pessoa olhar pra árvore dela vai lembrar com muito carinho dessa fofurinha que ganhou de você. Então, bora lá, vamos começar o nosso passo a passo do nosso artesanato de hoje, mas antes, deixa meu like, curta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Faça sua inscrição, indique aí o nosso canal pros seus amigos. Gente, o canal tá crescendo, ajude ele a crescer mais, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Bom, meus amores, pra gente começar a fazer nosso pinheirinho de Natal de feltro, você vai primeiro precisar do molde. Eu digitei lá no Google, pinheirinho de Natal, molde, saiu várias opções, vários modelos de vários tamanhos. Eu escolhi esse daqui, que tem três partes. Passei pra um papelzinho, risquei o feltro, lembrando que quando você for riscar, você faz o lado um, vira e risca o lado dois, tá? Pra não dar diferença. Agora, nós vamos pegar, depois que cortou o feltro, nós vamos emendar as duas partes, tá? Eu vou tá usando a linha Multicolor da Cleia, própria pra ponto cruz, bordado, e eu vou tá fazendo pontinho caseado. Então, depois que eu costurar aqui, unindo as duas partes, eu volto pra gente encher o nosso pinheirinho de fibra. Bom, pessoal, olha, já tem um outro aqui costurado, tá? Tá, emendadinho, olha que gracinha que fica com a linha Multicolor. Eu emendei todas as partes, deixando um buraquinho aqui, ó, que nós vamos encher de fibra, depois a gente volta com a costura pra fechar ele, ok? Vamos lá, então. Nós vamos colocar apenas um pouquinho de fibra, tá, pessoal? Não precisa deixar ele muito, muito cheio, não. Porque se o seu pinheiro de Natal for natural, ele vai ficar pesado e ele pode cair da árvore, tá? É só pra dar uma fofurinha nele mesmo, ó. Pouquinho, eu peguei mais ou menos um tantinho assim, ó, tá? E agora, nós vamos fechar ele, terminando a costura, ó, deixei até um pedaço de linha aqui já, vamos fechar ele e depois a gente volta pra personalizar os nossos pinheirinhos. Bom, pessoal, depois de costurado e enchido, nós vamos começar a personalizar. Aí, é por sua conta, tá? É só soltar a criatividade e decorar a sua árvore de Natal. O que você tiver aí na sua casa, olha, eu tô usando paetê, pérola, tô usando meia-pérola também, chatum, strass, tá vendo? Aí, você, o que você vai fazer? Vai pegar uma fitinha de cetim, eu tô usando aquela mais fininha e com a cola quente, a gente vai fazer o cordãozinho que vai ser usado pra pendurar o nosso enfeite na árvore de Natal, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.